História de uma alma Música 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 Recordo-me de um ato de caridade que Deus me inspirou a fazer quando ainda era noviça era pouca coisa mas nosso pai que vê o que é secreto que olha mais para a intenção que para o vulto da ação já me recompensou sem esperar a outra vida era no tempo em que a irmã São Pedro ainda ia ao couro e ao refeitório para a oração da noite estava colocada na minha frente às 15h50 uma irmã devia levá-la ao refeitório pois as enfermeiras tinham então muitas doentes e não podiam levá-la custava-me muito oferecer-me para prestar esse pequeno serviço pois sabia não ser fácil contentar essa pobre irmã São Pedro que sofria tanto que não gostava de mudar de condutora mas eu não queria perder tão boa ocasião para praticar a caridade lembrando-me que Jesus disse tudo o que fizer diz a um destes meus irmãos mais pequeninos a mim o fareis ofereci-me portanto muito humildemente para levá-la não foi sem dificuldade que consegui fazê-la aceitar meu serviço enfim pus mãos à obra e tinha tão boa vontade que consegui perfeitamente cada noite quando via a irmã São Pedro sacudir sua ampulheta sabia que aquilo significava partamos é incrível como me era custoso incomodar-me sobretudo no início assim mesmo fazia-o imediatamente e começava todo o cerimonial era preciso mover e levar o banco de um jeito pré-estabelecido sobretudo se apresentar depois empreendia-se o passeio tratava-se de seguir a pobre enferma segurando-a pela cintura o que eu fazia com a maior delicadeza possível mas se por infelicidade ela dava um passo em falso parecia-lhe logo que não a segurava direito e que ela ia cair ah meu Deus andais depressa demais vou me arrebentar se eu procurava andar mais devagar mas me acompanhar não sinto mais a vossa mão e deslargar-me vou cair ah bem sabia que sois jovens demais para me levantar no final chegávamos sem incidente ao refeitório aí surgiam novas dificuldades pois tratava-se de fazê-la sentar e agir com jeito para não machucá-la depois era preciso arregaçar suas mangas ainda de uma maneira predeterminada depois ficava livre para ir com mãos estropiadas ela ajeitava como podia pão em seu godê logo percebi e toda noite só deixava após ter lhe prestado mais esse servicinho como não me tinha pedido para fazê-lo ficou muito comovida e foi por esse gesto que eu não tinha planejado que conquistei seu afeto e sobretudo soube mais tarde porque depois de ter cortado o pão despedia-me dela com o meu mais lindo sorriso madre querida talvez estejais surpresa por eu relatar esse pequeno ato de caridade acontecido há tanto tempo ah o fiz porque sinto que preciso cantar por causa dele as misericórdias do senhor dignou-se conservar a lembrança em mim por um perfume que me incita a praticar a caridade recordo-me às vezes de certos pormenores que são para minha alma como uma brisa primaveril eis mais um que surge na minha memória uma tarde de inverno cumpria como de costume meu pequeno ofício fazia frio estava escuro de repente ouvi ao longe o som harmonioso de um instrumento musical imaginei então um salão bem iluminado brilhante de ouro moças elegantes vestidas trocando gentilezas mundanas meu olhar desviou-se para a pobre doente que eu sustentava em vez de melodia ouvia de vez em quando seus gemidos plangentes em vez de douração via os tijolos do nosso claustro austero iluminado por luz fraca não pude expressar o que passou na minha alma sei que o senhor a iluminou com os raios da verdade que superaram tanto o tenebroso brilho das festas da terra que não podia acreditar na minha felicidade ah para gozar mil anos das festas mundanas não teria dado os dez minutos empregados na execução do meu ofício de caridade se já no sofrimento no meio da luta pode-se gozar por um instante de uma felicidade que ultrapassa todas as felicidades da terra pensando em Deus retirou-nos do mundo como será no céu quando virmos no seio da alegria e do repouso eterno a graça incomparável que o senhor nos fez escolhendo-nos para morar em sua casa verdadeiro pórtico dos céus nem sempre pratiquei a caridade com tais enlevos de alegria mas no início da minha vida religiosa quis Jesus que eu sentisse como é bom vê-la na alma das suas esposas por isso quando levava minha irmã São Pedro fazia-o com tanto amor que me teria sido impossível fazer melhor mesmo que tivesse levado o próprio Jesus A prática da caridade não foi sempre tão suave para mim como vos dizia pouco Madre querida para prová-lo vou relatar alguns pequenos combates que certamente vos farão sorrir por muito tempo na oração da noite fui colocada em frente a uma irmã que tinha uma mania estranha e penso muitas luzes pois raramente usava livro eis como percebia logo que essa irmã chegava apunha-se fazer um estranho barulhinho semelhante ao que se faria esfregando duas conchas uma contra a outra só eu percebia pois tenho ouvido muito bom às vezes um pouco demais impossível dizer-vos Madre que esse ruído me incomodava tinha muita vontade de olhar a autora que por certo não se dava conta do seu cacoete era a única maneira de avisá-la mas no fundo do coração sentia que a mais valia sofrer isso por amor a Deus e não magoar a irmã ficava quieta procurava unir-me a Deus esquecer esse ruído tudo inútil sentia o suor inundar-me e ficava obrigada a uma oração de sofrimento embora sofrendo procurava fazê-lo não com a irritação mas com paz e alegria pelo menos no íntimo da minha alma procurei gostar do barulhinho tão desagradável em vez de procurar não ouvi-lo coisa que era impossível pus-me a prestar atenção nele como se fosse um conserto maravilhoso e a minha oração toda que não era de quietude consistia em oferecer esse conserto a Jesus em outra ocasião estava na lavanderia diante de uma irmã que me jogava água suja no rosto toda vez que levantava a roupa no seu banco meu primeiro movimento foi de recuar enxugando o rosto a fim de mostrar a irmã que me aspergia que me prestaria serviço ficando quieta mas pensei logo que seria tolice recusar tesouros oferecidos tão generosamente evitei demonstrar minha luta esforcei-me por desejar receber muita água suja de sorte que no final passara a gostar desse novo gênero de aspersão e prometi a mim mesma voltar a esse feliz lugar onde se recebiam tantos tesouros madre querida estáis vendo que sou uma alma muito pequena que só pode oferecer a Deus coisas muito pequenas assim mesmo acontece-me com frequência deixar escapar esses pequenos sacrifícios que dão tanta paz e tranquilidade à alma isso não me desanima suporto ter um pouco menos de paz e procuro ser mais vigilante na ocasião seguinte ah o senhor é tão bom para mim que é impossível temê-lo deu-me sempre o que desejei ou melhor fez-me desejar o que queria me dar foi assim que pouco antes de começar minha aprovação contra a fé dizia para mim mesma francamente não tenho grandes provações exteriores e para tê-la no interior seria preciso Deus mudar a minha vida não creio que ele o faça mas não posso viver sempre assim no repouso portanto que meio Jesus irá encontrar para me provar a resposta não demorou e mostrou-me que aquele que amo não está desprovido de meios sem alterar minha vida mandou-me a prova de que devia misturar amargura salutar em todas as minhas alegrias não é só quando me quer provar que Jesus me manda um pressentimento e um desejo há muito tinha um desejo totalmente irrealizável e de ter um irmão sacerdote pensei muitas vezes que meus irmãozinhos não tivessem ido para o céu teria tido a felicidade de vê-los subir ao altar mas como Deus os escolheu para fazer deles anjinhos não podia mais esperar ver meu sonho realizar-se eis que não só Jesus concedeu-me o favor pedido mas uniu-me pelos laços da alma a dois dos seus apóstolos que passaram a ser meus irmãos quero madre querida relatar-vos minuciosamente como Jesus atendeu a meu desejo e até ultrapassou pois eu desejava apenas um irmão sacerdote que cada dia pensa em mim no santo altar santa teresinha do menino jesus rogai por nós não perca seu perfume tua vida utilmente procura empregar ae 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 Amém.